Olá, sou Cris Lene, tenho 30 anos, casada, mãe de três filhos, tenho a Jamile de 12 anos, o Juan de 8 anos e a Jayane, que é a minha pequena, minha caçulinha, que tem microcefalia pela síndrome congênita do Zika vírus. Vou contar um pouco da minha história, na qual, infelizmente, nem todas as famílias tiveram a mesma oportunidade de vivenciar o que eu estou vivendo, pois virei relatar um pouco o que é a vida do meu esposo, o pai de a Jayane, com ela. Há quase quatro anos atrás, descobrimos que nossa filha tem a microcefalia. Foi um susto, pois não descobrimos na gravidez, tenho seis ultrações, na qual todas elas informam que a minha pequena ia nascer 100% saudável, tem uma outra ação que ela vai mais além. Ela mostra assim, formação crâniana perfeita. Mas, infelizmente ou felizmente, só quem sabe é Deus, não foi assim que ocorreu. Minha pequena hoje está aqui, graças a Deus, estamos vivenciando um milagre a cada dia, uma história contada, tenho certeza, pela vontade do Senhor. Muitas famílias, quando falam da história das crianças, falam que os pais abandonaram, os pais foram embora. E eu estou aqui para contar o outro lado, o lado que ainda existe pais, que estão com seus filhos, estão com suas esposas, como meu esposo está comigo, está com nossa pequena. Desde o começo, se mostrando que ele é pai, ele tem responsabilidade com a filha e está aqui. Quando acontecem intercorrências, infelizmente já precisou duas vezes ficar internado, ele estava lá, ao nosso lado, em consultas, fisioterapia, enfim. Em nosso dia a dia, ele está mostrando que ele também tem a parte da responsabilidade. Não é só a mãe, porque infelizmente nós ficamos muito sobrecarregadas, porque não é normal. Todo dia você sair de manhã, tarde, de noite, terapia, consulta, isso cansa a gente. Mas graças a Deus eu tenho meu esposo, Jayane pode dizer que tem um pai. Como eu vivi de uma infância sem pai e nem mãe, Jayane veio ao mundo diferente, isso dá para levar, só o fato dela estar aqui, de estar viva, de todo dia acordar e ver ela, para mim já é tudo, já é tudo, não tem comparação. Pelos médicos, minha filha não passaria três meses, mas ela está aqui. Três meses para fazer quatro anos, pelos médicos, minha filha iria vegetar, mas graças a Deus ela está aqui. Vou fazer quatro anos, tenho minha família, tenho seus irmãos para apoiar, meus sobrinhos, tias, graças a Deus ela é muito amada. Como eu costumo até brincar, dizendo assim, que pode faltar até dinheiro para a Jayane, mas amor, eu sei que nunca vai faltar. A oficina de audiovisual foi uma coisa de grande importância na minha vida, porque comecei a fazer novos registros da minha filha com um olhar, posso dizer, um pouco profissional. Em pequenas coisas a gente viu que estava errado, como podemos corrigir, para mim foi de extrema importância, sem falar de novas amizades, novos vínculos que foram criados nesse curso, foi muito bom. Vai tocar quando, mãe, olha, mãe, olha. Nós não temos médicos de boa qualidade, nós não temos hospital com estruturas próprias para receber essas crianças, transporte, educação. Aqui temos poucas unidades de saúde, temos profissionais que desacreditam da capacidade das nossas crianças, que incentiva mais a gente a desistir do que a prosseguir, não generalizando, porque também temos muitos profissionais que são humanos. Ele olha pelo lado da criança, ela é um ser humano, ela precisa, ela pode. Do jeito também que tem o que eu conheci logo ao nascer dela, que já foi determinando a certeza de morte dela. É três meses, vai ser aí, ela jamais vai ter possibilidade de respirar ou comer sem uma sonda, porque se ela fizer os dois, ela morre. Mas hoje ela está aqui, mostrando que ela se alimenta, que ela não fez tudo, mas já ganhou um bom passo. Sei que a trajetória vai ser grande, sei que tem muitas barreiras para derrubar, mas com fé em Deus, todos os dias nós estamos ali. Mas com o apoio da família, posso dizer o quê? E 5% de apoio das autoridades, apoio dos nossos governantes, governantes, porque infelizmente essa área, ela está muito, quer dizer, essa área na gente está muito desacreditada. Porque assim, sem a rua não temos acessibilidade. Como é que eu posso andar com essa criança, com a rua que ela não é afastada, é cheia de buraco, eu estou empurrando minha filha, a cabeça da bichinha está balançando. Então assim, isso não é qualidade de vida. O que a gente quer não é uma, como eu posso dizer, é um gajo superficial, é uma coisa que é supérflua. A gente quer necessidade, a gente quer qualidade de vida, transporte de qualidade, hospital de qualidade, terapia de qualidade, educação e mais inclusão. Que a palavra inclusão, ela deixa de ser só uma palavra e venha a ser uma palavra que entre na mente de todos nós, não seja só num papel ou num comercial bonito, inclusão. Ela venha a ser aceitada e venha a ser feita, do jeito que é para ser a inclusão. Amando, respeitando um ao outro, do jeito que é. Não importa a patologia, não importa se é microcefalia, se é paralisia, hidrocefalia, mas respeitando se uma pessoa é um cadeirante, deficiente auditivo ou visual. Inclusão para todos, independente do que seja. É isso que eu peço, que daqui para frente, não sei se ela vai alcançar tudo isso que eu peço, tudo isso que eu almejo. Mas se for da vontade de Deus e ela não alcançar, os próximos que virão, pelo menos eles alcancem. Amém. 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 Amém.